Aumenta, sou de acidente sério, riba camina grande na altura de Poço Chiquito. Polícia motorizada está ocupada com um controle pouco para cima de Breu, Novo, banda de Teleruba, ora com a que tem de informação de acidente. A patrulha está ocupada com o controle da Bahia e mira e topa com uma situação incrível. Vários heridos e geram pegada em auto. Uma investigação cortica a mostra que um staleiro de colabéria está passando auto de maneira louca. Irresponsável, pois. Tem processo em auto a dar de dois autos e vai dar de um palo de luz também. O chofer é que está detenido, onde o mestre está levemente heredado. Mentre tanto, o equipo de rescate chega no sítio para começar a cortar outro auto, dois autos, com um corola color ouro e terceiro color blanco. Ambas as pessoas de autos aqui estão a pegar. O chofer é de corola da seta luna no estado e a situação estão a roubo grave. A ambulância, ambos foram heridos graves para o hospital, e o chofer com algo que está em desgracia. A queda detenido e agora ele vai ao hospital também, mas com um chequeio médico. Então, no primeiro instante, estava demonstrando que estava uma perseguição mirando o controle. Mas o que estava fazendo o controle? Mas no final, o resultado estava tendo a perseguição andando, mas com um controle. E a polícia escuta o impacto, e a minha senhora vai vir aqui com a paz. E é algo incrível que está em desgraciação para um chofer irresponsável. Obrigado. Obrigado.